Se há algo que preciso falar É dessa sociedade cruel Faz um homem um boneco de pano Roubando seus direitos legais Diz que pode fazer O muito que não pode dar Nas favelas encontramos o drama Pessoas que se arrastam no chão Crianças que pedem esmola Adultos que só querem perdão Por não poder trabalhar Pois falta-lhes instrução Faz um homem um boneco de pano Dar esmola não é a solução Pois o vício agravará a questão Fazendo este homem barrado Viver só por acomodação Nasce mais um feliz Que sofre por não saber Se há algo que preciso falar É dessa sociedade cruel Faz um homem um boneco de pano Dar esmola não é a solução E dar esmola não é a solução E os direitos legais Diz que pode fazer O muito que não pode dar Diz que pode fazer O muito que não pode dar O muito que não pode dar